Não é difícil fazer uma costelinha dessas. O segredo tá na escolha, tem que ter padrão, tem que ser carnuda como o hada perdigão. Ranca fora a membrana no puxão, o tempero é páprica, pimenta do reino e alho em pó nas mesmas proporções. Polvilhado por cima e por baixo, o que pega pegou, massageia a carne e tempera com um pouco de sal. E depois de 30 minutos no tempero, hora de mandar brasa. Fogo forte pra rapidamente pegar uma corzinha e o sabor do defumado antes de embrulhar. Isso é fundamental pra não ficar com cara e gosto de carne de panela. Essa carne fica mais 40 minutos em fogo médio, queremos ela suculenta, mas enquanto isso você pode ir fazendo o molho, que é a base de shoyu e tá aqui na descrição. Você passa na costelinha 5 minutos antes de servir e lá na churrasqueira ele vai dar uma secadinha de leve, fica sensacional pra grudar o gergelim de vez. Sejam bem-vindos à semana do churrasco com o perdigão na brasa. Fica ligado porque o time é brabo e tem muito mais vindo aí.